Eu já perdi coisas nessa vida E aprendi a ser de uma mulher só Com a traição o perdão vai embora E você nunca vai ser melhor A omissão é uma questão de tempo A verdade vem, depois não tem mais jeito E já não tem mais pra onde correr E ninguém pra te socorrer Se ela é ciumenta, muito chato, isso é normal Se ela é escolhida, é porque é especial E não adianta de outra querer falar Sua história não vai mudar Se ela fala muito, é porque quer o seu bem Se ela desconfia, é que alguma coisa tem E não adianta de amor querer trocar Só vai mudar de lugar É assim que funciona É assim que funciona a vida De quem vive a vida dividida com outra vida É assim que funciona É assim que funciona o mundo Eu não me iludo no teu mundo, eu quero ser tudo É assim que funciona É assim que funciona o mundo Eu tô trocando a noite por negócios, negócios Trocando os contatos da minha lista por sócios Se eu te quero, baby, isso é óbvio Mas, baby, eu te juro, eu não posso Eu não posso Sabe, eu ando tão diferente da última vez Lembra aquela noite que a gente só dormiu a seis Eu sei, eu sei Que a gente se dá muito bem Não foi uma, nem duas, foi três Mas você me entende também Eu tô trocando a noite por negócios, negócios Trocando os contatos da minha lista por sócios Se eu te quero, baby, isso é óbvio, óbvio Mas, baby, eu te juro, eu não Eu não posso Eu te quero, baby, eu te quero, baby, isso é óbvio